Vamos ao tenorzinho? Vamos! As roupas trazem pra você Esse seu lindo vestido Que ficou na minha coleção Seu perfume de menina Ficou mudado em nosso colchão Choro e sinto saudades Porque perdi minha grande paixão Se você não voltar Eu vou viver no bar Bebendo-se tudo e terrinha Até a noite passar Se você não voltar Eu vou viver no bar Bebendo-se tudo e terrinha Até a noite passar As roupas trazem pra você E esse seu lindo vestido Que ficou na minha coleção Seu perfume de menina Ficou mudado em nosso colchão Choro e sinto saudades Porque perdi minha grande paixão Se você não voltar Eu vou viver no bar Bebendo-se tudo e terrinha Até a noite passar Se você não voltar Se você não voltar Eu vou viver no bar Bebendo-se tudo e terrinha Até a noite passar E se você não voltar De uma tarde tão linda de sol É verdade Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava de infância e milagre Mas nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor De algum Humor Nem sequer ouviu uma palavra Carinho seus rios Não existiu Sinceramente eu chorei Tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não me consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei Tanta coisa que eu vou Tanta coisa que eu quero Amor Tanta coisa que eu vou Amigas, senhoras, eu nunca pude lhe dizer Você é mais que perguntou De onde veio e pra onde vou De onde veio, já não importa Pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga, senhorita O que eu tenho é quase nada Mas temos só um como abrigo Traga o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhaça no canto da serra Será nossa vez Traga o que é seu e vem correndo É morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Doce e meiga, senhorita Vem morar comigo Doce e meiga, senhorita Vem morar comigo Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Vou deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoado Meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu De eu vou andar De eu vou andar O mar de eu andar A nada é novo Errar é o mal Não fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem me sabe dar Mas eu tenho certeza E o meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo E era meu Ao cruzar o portão Eu sei que vou chorar Divana Matilana A nada é novo Divana Matilana Divana Divana Matilana Divana Divana Vamos embora meu vaqueiro Vamos trabalhar vaqueiro Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Como eu quero o seu carinho Alô Pedro Você entrou na minha vida Com jeitinho tão bonito E nasceu grande amor sem fim Não quero jamais despedida Quero encontrar saída Quero você bem perto Vem me alô galera do barro E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Quem sabe canta comigo Quanto a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Não esqueça que eu estou aqui Eu desejo de dar muito amor Alô paixão Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Quando eu quero o seu carinho Você entrou na minha vida Com jeitinho tão bonito Com jeitinho tão bonito Que nasceu grande amor sem fim Não quero jamais despedida Quero encontrar saída Quero você bem perto de mim E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente E pra sempre com você eu sei que vou Vamos viver esse amor Eternamente Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Quando a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Meu desejo é te dar muito amor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Pra mim Telozinho, companhia, ao vivo Vai Benço, cara, apaixonada Solta, meu filho Ai, amor Você me diz isso Com jeitinho Ai, amor Quando eu te faço Algo carinho Ai, amor Esse suspiro Que vem de dentro De você Ai, amor É tão gostoso Ver o teu corpo Estremecer Ai, amor Quando eu me aperto Em meus braços Ai, amor Quando eu te sinto No meu maior passo Ai, amor Também suspiro E fico louco E fico louco Sem querer Ai, amor Essa loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo Sem você Que só você Me satisfaz Que eu morreria Em seus braços Feliz ouvindo Esses seus Feliz ouvindo Esses seus Tais Hey, take a chance Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não peça em querer Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim Quem não sofra, não vence Não chore mais, meu bem 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 Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de estudar Centenas de casos de amor Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é pra não Mas preste atenção, por favor Vai, vai que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Hoje eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me preste atenção Garçom Garçom Eu sei que estou enchendo o saco Mas tudo bem por ficar chato Valente tem toda razão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Os telos É a estrela e lua Manhã e sol Meu nhanhá Meu nhanhá Meu nhanhá Meu nhanhá Meu nhanhá Meu nhanhá Você é assim E nunca meu não E quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca Me ama do chão Me ama do chão E quando tão louca E quando tão louca Me beija na boca Me beija na boca Me ama do chão 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 Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos no instante Quero ter você aqui Vai! Vai! Ao vivo, Terosinho! Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Quando eu pude esquecer O amor que me deu Eu vou lá Mas eu vou lá Agora me não Errar é o mal Não fui eu quem Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que do meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Amor Que vou receber você Meu amor 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 Que vou sentir você Tio Róis Tio Róis Tio Róis Tio Róis Tio Róis Eu te vi o amor O amor tão bonito Daqueles que marcam Sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Pensa que foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Alô, queridizinho Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Alô, Jefferson Tchau, tchau Baby Leva o seu dinheiro Que eu quero viver Leva o seu relógio Que eu quero saber Quando o tempo falta Para eu te esquecer Quanto vale o amor Para amar você Nossa provisão É suja e vulgar Quero um pagamento Para me deixar Alô, já Lógio de você Estrangulado eu riso Leva o seu amor Que brilho não preciso Leva o seu amor Que brilho não preciso Bora sim, bora sim, bora Ui Baby Baby No, 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 no 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 Quem sabe faz ao vivo, né? No verso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de gente A perda devanei os tolos A vida torturada Fotografias recortadas Em jornal de folha A miúde Eu não vou me sujar Pumando apenas um cigarro E não vou te beijar Gastando assim o meu batom Galera de Mirajalás, um grande abraço Júnior! Bora nós! Dispara bala de canhão Inútil, pois existe um grão de gê A tantos violinos velhos Quem sabe assim ter usado uma camisa de força Ou de Vênus Não vou gozar de nós Apenas um cigarro Obrigado, Mirajalás Prazer enorme conhecer você Não vou me beijar E não vou me beijar Gastando assim o meu batom Juntos de posto Juntos de posto Juntos de posto Juntos de posto Eu sempre fui acorrentado E seu carro ganhando Juntos de posto E os vinte anos de boy Jackson All right, baby Oh, despreta José Eu não vou usar de nós Apenas um cigarro Lázaro Eu não vou te beijar Gastando assim o meu ator Conta o pano dos confés Já passou teu carnaval Isso explica o processo É assunto pórmula Não mais estou indo embora, baby, baby Não mais estou indo embora, baby, baby Não mais estou indo embora, baby, baby Não mais Obrigado, obrigado, obrigado Desculpe, desculpe, desculpe Passa a música que é bonita Lázaro Olha aqui Você pensava que eu ia viver em sua fé Todo dia te ligando Pedindo pra voltar pra mim correndo Não vou deixar Esse amor Toma conta de mim Não vai pensar Que eu sempre vou te amar assim Eu sofri mesmo é meu Não me entrego pra você, mulher Estruagem é do jeito De tirar você do meu pé Eu já sofri Não te quero mais Não te quero mais Dessa vez Eu não te quero mais Foi decisão Do meu coração E seu destino Era solidão Eu já sofri Eu já sofri Eu já sofri Não sofri Não sofri Eu já sofri E essa vez Eu não te quero mais Foi decisão Do meu coração Que seu destino Era solidão Que seu destino Era solidão Quando você diz que me quer Que o coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração, vem saber Que existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem no meu coração Que já se entregou O lindo momento de amor E do pensamento Será que tem um momento sem si mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo pra dar certo Vem! Se que era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduzi Me enfeitiçou Disse que me quer Mas comida não ficou Não ficou Se que era pra ser assim Se que era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduzi Me enfeitiçou Me enfeitiçou Disse que Mas comigo não ficou Não ficou Não ficou Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente É verdade E cor era dor Nesse mão de amor Na boate azul E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho e não Dive que sair Sair de que veio Esqueceu o rumo Para onde vou Quando vagamente me lembro Estou em uma boate Aqui na zona sul Eu me perdi demais E não consigo Me lembrar Qual é o nome Daquela mulher Com a flor da noite Na boate azul E quando doi Vai se agordizar E um carom do amor Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Minha dama da noite Estava comigo Também foi embora Fechando Fechando suas portas Sozinho de novo Dive que sair Dive que sair Dive que sair Saí de que jeito De vencer o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Estou em uma boate Aqui na zona sul Eu me perdi demais E não consigo Me lembrar Qual é o nome A flor da noite Na boate azul Sim, sim